Eu entendi seu nome O que você quer fazer? Oh Yeah Meio Vivo Pósss Vivo 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 o baco nós para o xixi o xixi oi as aqui meu parceiro oi 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 que nem meu olho no lancer menino uma nessa certa aquela calma posturado posturado parce é oferta Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Cândida, tá louco? Vamos lá, vamos lá. 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 Não morra assim cara, não fiz a habilidade certa, eu não entendi nada que a habilidade desse menino não faz não velho Ai mano, atenção nos caras parça, tocando atenção nos caras mano Vem Vem Morri mano Pensa certinho ali, não sei Balança, tá bravão, tá forte, então tá feio O Momo Léo, esquece o Momo O Momo oh 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 Oh. O que é isso? o mundo é uma mensagem é bom chegar a ouvir que se inscreva no canal para ter mais com setor arão no canal e é feita falar aí no cara aí eu tô aqui daquela o mundo está a janela Se inscreva no canal. 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 Escalo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Pega a torre velha que os caras partam, quer dizer que é isso, o povo mais tem que ir dois Olha só, o time O cara ficou aqui na torre rapaz Olha só! Hum, hum. Hum, hum. Calma, cadê? A gente tá de troll, vale? Aí, mano. Tá de troll, velho. 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 Tá de troll, velho.